Olá a todas e todos, hoje eu quero falar com vocês sobre um vídeo disponível no YouTube do filósofo italiano Giorgio Agamben e que, numa tradução literal, é intitulado sobre uma teoria da potência destituente. É um vídeo muito legal, porque aborda aspectos muito interessantes da obra de Agamben, feitas essas considerações por ele mesmo, tá certo? Eu queria chamar a atenção para três pontos fundamentalmente no vídeo, que eu acho que tem um certo relevo para a compreensão, ou seja, para quem está estudando a obra de Agamben, como é o meu caso, por exemplo. A primeira observação, ele fala do conceito de antropogênese, ou seja, como o homem emerge nessa qualidade de ser humano e ele deixa claro na palestra que, nesse processo de surgimento do homem, existe uma espécie de excisão, um recorte que separa a vida qualificada, a vida propriamente dita, do puramente vivente, a vida que ele chama de vida nua. Por que isso é importante para Agamben? Porque ele observa que, uma vez que esse corte tenha sido produzido, grande parte da política, ou a política se implica com a administração, com a captura da dita vida nua. E, portanto, segundo Agamben, a política no Ocidente, em particular, ele está tratando disso, ela é, desde sempre, biopolítica. É importante dizer que isso caracteriza uma diferença com relação a, por exemplo, o Foucault. Para Foucault, a biopolítica emerge em um outro momento do tempo, está mais ou menos localizada com o advento da fisiocracia na França, e a partir dela, a partir do instante, portanto, em que começa a haver uma tentativa de administrar a população, que até então não existia como conceito, propriamente dito. Outra coisa interessante, e a observação que Agamben faz, que o homem é um ser desprovido de vocação. Ou seja, o homem não tem uma tarefa, uma missão específica, não tem nem mesmo uma institualidade, como tem os animais, que, portanto, justificariam o modo de ser especificamente humano. Aqui tem uma questão interessante, que Agamben observa que, em função disso, a rigor, o homem nasceu no contexto de uma inoperosidade. O homem não tem obra, propriamente dita. Mas o fato é que, com a captura da vida pela biopolítica, essa inoperosidade é abandonada, e o homem, como a natureza, é colocado a trabalhar. O terceiro ponto, que é mais para o final do vídeo, que eu acho bem legal, são as colocações de Agamben sobre a questão da anarquia. Primeira coisa importante a observar nisso, que ele faz referência a Walter Benjamin, de uma parte, a Pasolini, de outra, a observar que a verdadeira anarquia é a anarquia instaurada pelo poder. E, portanto, desarmar o poder implica, ou implicaria, se isso for feito, se isso for possível, desativar a maquinaria antropológica, essa maquinaria na qual o poder soberano exercido sobre a vida nua, implicaria, sim, também, o estabelecimento de uma certa qualidade de anarquia e até mesmo de anomia. Mas elas não são nem anomia nem anarquia, no sentido que aparece, por exemplo, em Hobbes, que levaria à luta de todos contra todos. É um outro tipo de anarquia e, na verdade, um outro uso da política. São observações muito simples, como eu disse para vocês, de que está estudando também o assunto, mas vale a pena ver o vídeo. Tem umas limitações, é um vídeo em francês, os subtítulos, infelizmente, também são em francês, gerado automaticamente, ou em inglês. Como vocês sabem, as traduções automáticas no YouTube são bastante precárias, então é preciso ter algum traquejo com o francês. Mas fica a dica. É isso aí, um abraço para todo mundo, até mais. Tchau, tchau.